Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tagre e seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar sobre o evento da Terra. Finalmente temos o resultado. Agora a gente vai ter alguns bônus que vão durar por um tempo limitado e primeiramente eu gostaria de relembrar para vocês os bônus, tá? A gente conseguiu o bônus máximo. 7 mil treinadores no mínimo tinham que limpar a Terra no período até ontem, dia 28 de abril. E olha, qual é que vai ser os bônus? Bom, no Pokémon GO vamos ter a aparição de Pokémon do tipo terrestre com mais frequência. Espero que Sanchuru apareça já que tem o formato dele Shine e até então tá bem difícil de encontrar ele. Além disso também, Diglett vai também aparecer com mais frequência com a forma Shine dele também, se você tiver sorte. É muito importante para vocês lembrarem que é somente o Diglett de Kanto. O de Alola não vai ser liberado Shine. E para você aproveitar as capturas você vai ter duas vezes Stardust e duas vezes Candy. Um ótimo incentivo para você lá pegar bastante Candy e também bastante Stardust com a sua Star Piece. E por último vamos ter Groudon também aparecendo nas Reds com a sua possibilidade de vir brilhante também. Data e hora do evento começa hoje dia 29 de abril, uma hora da tarde, hora do Pacífico, cinco horas da tarde, horário de Brasília e vai até dia 2 de maio, uma hora da tarde, hora do Pacífico também. Então vai ser um evento bem curto, então aproveite e saia para caçar. Bom galera, basicamente são essas as informações do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. deixe seu gostei com apoio ao meu trabalho, se inscreva caso você ainda não for inscrito. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!